É verdade que durante os shows, mulheres jogavam calcinhas pra você no palco? E que uma vez uma mulher teve um orgasmo só de te ver? Uma vez? Tá me desmerecendo. Olha os anos de carreira que eu tenho. E faz aí pelo menos uma Rio São Paulo de orgasmos. Na verdade, que eu tenha presenciado, eu só vi uma uma vez se masturbando. É mesmo? Numa mesa na frente do palco. E a minha mulher também viu que minha mulher tava assistindo o show do camarote. E também disse, porra, o que é que eu faço agora? Ainda bem que ela não fez nada, né? Mas chegou a acontecer que eu tenha visto, né?